ele disse que é pra filmar você está vendo ele que mandou, eu não sei o que isso aqui tem uma expriminação aqui, viu vem cá rapaz, pera aí junta pera aí rapaz, ele disse que é pra filmar se não filmar não é pra entrar não tu e Misael escuta o que eu falar como é que combina tu e Misael eu tô ocupado lá na rede chega rapaz ele quer que você receba que ele quer filmagem que ele quer assistir a filmagem lá como é que eu tô lá ocupado vocês fazem um fuleraio dessa ele vai ver a sua recepção do presente dele de lá, abre o presente rapaz aqui tem um negócio aqui dentro tem aí tem um negócio ali dentro claro veja aí seu presente moral amarrar agora vejo tá pra mim abre o presente rapaz é um farrão daquele minhas letras da fé lê a carta que ele mandou pra você mandou uma também? mandou eu vou arrinar mandou, tirou um axéro que guardou a sua lógica aí mandou um axéro que você mandou ah, essa aqui é o que? a que ele mandou a que ele mandou? a que ele mandou? a que ele mandou? leal leal em voz alta pra mandar pra ele meu amigo Juca do Beiru como você está? tudo certo? espero infelizmente não consegui entender nada da sua carta nunca vi uma letra tão ruim horrível mas afinal de contas somos amigos ou não considerando que somos que somos envio um precioso presente que irá ajudá-lo muito e aí quem sabe na próxima carta eu entendo alguma coisa inclusive mando a sua a sua carta anexo para caso você queira reescrevê-la após treinar como na na como não entendi não sei o que aqui como você escreveu também não compreendi se você queria algo de mim fica pra próxima nem um coco nem um boné eu asado não tenho então é isso Juca do Beiru espero que faça uso do meu presente afinal usamos as letras a vida inteira para assinar autorizar não sei o que deseja matar saudades e até perder algo só isso temos que mais justo tenho que estar sempre aptos um grande abraço Mengão campeão da libertador ilusão de fé essa é a carta que Juca mandou para Misael tá ruim aí realmente não dá para entender nada tu é besta fica aí falando aí mostra o presente para ele vire para ele e mostra o presente juro que é o seu presente ful é aberto ela quer ir botar no YouTube tudo tem tudo tudo tem